Fala galera que curte o PC Facts, Marcos Sarmani aqui mais uma vez. Hoje nós vamos trazer para vocês mais um gameplay analítico, dessa vez com duas GTX 1080 em SLI, rodando esse maravilhoso jogo com tudo no máximo em 4K. Nós jogamos uma parte do single play para ver como o SLI se comporta, você vai poder averiguar o desempenho e todos os itens desse jogo logo aqui à sua esquerda. E o sistema utilizado é o que a gente mais utiliza em nossos testes, que é o 5930K com 16GB de RAM DDR4 HyperX. Vamos agora então aos detalhes da performance. A gente tem aqui de média 62 FPS, quando existem quedas ela vai para 34 FPS e raramente tem drops para 28 FPS. Agora a análise de frame times. Você pode perceber que existem inúmeros spikes logo aqui no começo, alguns mas do meio para o fim e a constância do tempo de frame varia muito. Em alguns momentos com uma divergência pequena, aumenta com o passar do tempo, volta a ser pequena e já mais para o final do meio para o fim ela realmente fica novamente muito alta. E isso não é uma jogabilidade muito bacana, por mais que nós tenhamos muitos FPS. É por isso que a gente sempre diz, FPS não necessariamente significa a fluidez e conforto visual no seu gameplay. Aqui nós temos o uso de CPU em azul e o uso máximo do core mais exigido no mesmo momento em vermelho. Quando nós temos uma discrepância como essa de 20% aqui para quase 70% aqui, significa isso, a gente vai ver logo mais no gerenciamento de threads, que vai ter um core que vai estar com uso muito alto, enquanto que o CPU na média vai estar com uso baixo, ou seja, não gerenciando-os de maneira igualitária. Como a gente tinha dito, o gerenciamento de threads aqui demonstra que o primeiro thread tem 44,5% de uso, enquanto que os outros já vão tendo uma redução. Estamos aqui agora a memória de uma maneira geral, tanto a RAM quanto a de vídeo, quanto a compartilhada entre a RAM e a de vídeo pelo Windows. E aqui nós temos a temperatura, a temperatura de CPU sempre variando muito. Aqui nós temos a temperatura da GPU 1, que fica sempre mais fria em relação à GPU 2, que mantém praticamente a mesma linha. Então, uma está um pouco antes de 70 graus logo no início, a outra está em torno de 76 logo no início. O máximo que ela chega aqui, sendo aqui a primeira em 76 e a segunda em 83 graus Celsius. Dito isso, a gente espera que você se inscreva no nosso canal caso queira acompanhar futuros gameplays analíticos. Portanto, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço. Até a próxima!